Uma mulher de 62 anos foi encontrada morta ontem em Cabo Frio, dentro do apartamento em que ela morava. A polícia acredita que ela tenha sido assassinada depois de um assalto. Duas pessoas foram presas em flagrante. A perícia esteve esta manhã no apartamento. E o Rodrigo Cordeiro tem outras informações. Vitor Hugo da Silva, de 28 anos, e Renato Pereira, de 34, estão presos na delegacia de Cabo Frio. A dupla foi flagrada por um policial militar que estava de folga, saindo do apartamento no bairro Braga com vários eletrodomésticos. Um deles disse à polícia que trabalhava como pedreiro da vítima. O corpo de Elizabeth Teza Loboda, de 62 anos, foi encontrado pelo próprio PM com fios de telefone enrolados no pescoço. A polícia civil acredita que a mulher já estivesse morta há alguns dias. O Instituto Médico Legal informou que a vítima morreu de asfixia por enforcamento e o corpo permanece no IML. Rodrigo Cordeiro, para o RJ InterTV, primeira edição.